Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Tira essa máscara aí, só, por favor. Não tem como. É no sigilo, pô. Ela quer sigilo, Geraldo. Alguém pode saber. Ela quer sigilo? É IGP, né, pô? Ai, que doce. Ela é IGP, entendeu? Fazer mais sinha doce aí, ô, Dumbinha. Ai, meu Deus do céu, boy. Qual é o teu fundo aí, ô moça? Eu falei pra tu que te deu na tela, moça. Qual é o teu fundo, moça? O meu fundo. GRDzinho. Aí, GRDzinho. Ai, GRDzinho. Massatela, Geraldo, Massatela. Você quer fazer o que comigo? Quero fazer todas as posições possíveis. Então, vamos. Ai, que pariu, mano. Vai pra aí ter um banco central, Geraldo. Acelera aí, velho. Bora, Geraldo. Segura aqui, ó. Só despega. Vai, te pôr. Ai, será? Ai, será? Ai, segura aqui. Ai, calma. Ai, meu cu, véi. Ai, 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 ai. Ai, calma. Ai, meu cu, véi. Ai, 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 ai. Mano, é muito apertado, Bruno. Tá louco? É muito apertado. Cara, o que é isso? Vai, manda outro. Calma, deixa eu ver. Eu sou novo aqui, eu tô tentando as novas posições. Ele vai aguentar uma segunda bombada? Que isso? É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina. Vai, chama ela. Essa aqui é boa. Eu acho que essa aqui é boa. Ai, ai, ai. Pagaço. Põe isso, cara. Cara. Eu acho que eu vou tomar uma multa aqui, tá? O síndico chegou. Caralho, véi. Que pirocão. Vou até passar analgésica aqui no meu botão. Calma aí. Rapidinho. Tá louco. Curtiram? Ele gozando em mim, cara. Eu falei que eu ia trazer a pessoa certa? O sigilo tem que se manter. O bagulho é o seguinte, mano. Na moral. Tu não matar cinco nesse banco central agora? Sempre, mano. O que eu faço tem que matar, porque não pode lembrar. 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 Agora a parte que você fala assim, é o Geraldo de Aranha. É o Geraldo de Aranha. Cara, se... Agora nós fazemos a saída triunfal. Ai. Não pode lembrar, não. Você também não pode lembrar, não, amigo. Não vai matar meu filho, não, seu filho da puta. Não vai matar meu marido, não, seu filho da puta. O Deus, esse aqui tá virando coisa, caralho. Tchau.